Coloca-se prestígio, vamos à partida. Tudo pronto? A atenção foi dada, a partida para o segundo páreo. Tomando a ponta, Nimar vai avançando por fora, Cape Good Hope, Endione por dentro, junto a Serquimterno, o pródigo tomou a ponta, Cape Good Hope, moleque da vila lá por fora, Endione por dentro, lutam pela segunda, Endione avança junto a Serquimterno, vai tentando a primeira colocação sobre o Cape Good Hope, contorna a curva chegada, entram pela reta final, junto aos paus do Endione, por fora, Cape Good Hope emparelhados, cabeça a cabeça, moleque da vila vai se aproximando em terceiro, em quarto atua, o pródigo procura uma passagem, vão cruzando a seta dos 400 do vencedor, o Cape Good Hope, opa, vão se chocando, o moleque da vila e o pródigo pisaram a seta dos 300, o Cape Good Hope tem pequena vantagem, o pródigo aqui por fora tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, Cape Good Hope, e o pródigo, Cape Good Hope sacou um corpo inteiro, o pródigo em segundo, o pródigo avança por fora, Cape Good Hope e pródigo, Cape Good Hope, um corpo inteiro, pródigo na dupla, Cape Good Hope e pródigo cruzam a faixa final, vitória para Cape Good Hope, segundo para pródigo, depois, Endione e Limar, até... E aí